Extraordinário e mais que iluminado dia, ladies and gentlemen! Hoje fomos muito bem recebidos pela abundante natureza que nos abraçou neste lugar. Estamos no complexo residencial Fazenda dos Lagos, em Ribeirão do Cristo, Alfredo Chaves. De Marechal Floriano até aqui, são 12 quilômetros asfaltados, uma estrada muito boa, repleta de vistas e paisagens naturais belíssimas. Existem dois acessos para chegar na propriedade em questão. O primeiro é pelo portão principal do condomínio. Segue à direita e já se pode vislumbrar um lago imenso. O segundo acesso é por um portão exatamente ao lado da casa que está sendo vendida por nós. E irei com imagens exclusivas mostrar tudinho para vocês. Uma casa de campo muito charmosa, estruturada com esmero pelos proprietários. Um deck de 80 metros quadrados, a residência tem 186 e o terreno 946. Sala conjugada com a cozinha, 4 quartos sendo um deles suíte, banheiro social com lavabo e toda a estrutura de lazer que o condomínio Fazenda dos Lagos oferece de acesso para seus moradores. Sala conjugada com a cozinha, 4 quartos sendo um deles suíte, banheiro social com lavabo e toda a estrutura de lazer que o condomínio Fazenda dos Lagos. Sala conjugada com a cozinha, 4 quartos sendo um deles suíte, banheiro social com lavabo e toda a estrutura de lazer que o condomínio Fazenda dos Lagos. O complexo residencial disponibiliza uma área de lazer agradável demais. Com piscinas naturais, espaço de musculação, salão de festas com fogão a lenha, churrasqueira, banheiros, cervejeiras e tudo o que você precisa para curtir as montanhas com segurança, muita paz e diversão. A imobiliária Morar nas Montanhas está de prontidão para tirar qualquer dúvida e proporcionar sempre a melhor experiência com imóveis na região de Domingos Martins. Nós somos Gabriel dos Anjos e José Borges, especialistas em imóveis nas Montanhas Capixabas. Um grande abraço e até o próximo Little Tour! Um grande abraço e até o próximo Little Tour!